Olá, meus queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Todo o nosso apoio e solidariedade aos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul continua. Vamos à nossa matéria de hoje? Ato de 7 de setembro contra Alexandre de Moraes e em defesa dos terroristas de 8 de janeiro, inclusive do chefe, que segundo a revista Veja, é Bolsonaro. Está provado, a bomba do aeroporto era a bomba do golpe. Ministra Rosa Weber, abre aspas, o STF atuará para que os terroristas que participaram desses atos sejam devidamente julgados e exemplarmente punidos, afirmou a ministra em nota. O prédio histórico será reconstruído, a Suprema Corte não se deixará intimidar por atos criminosos e de delinquentes e infenso ao Estado Democrático e de Direito. Fecha aspas. É muito descaramento dos bolsominhos organizar um ato em defesa dos terroristas de 8 de janeiro. Isso no dia 7 de setembro, dia de nossa independência. Segundo a entrevista publicada na revista Veja, o ato em 8 de janeiro seria para anular as eleições, prender o ministro Alexandre de Moraes, afastar Lula, o presidente eleito e manter no poder Bolsonaro derrotado. A Polícia Federal diz que, além de prender o Moraes, os bolsominhos pretendiam prender o ministro do STF, Gilmar Mendes, e o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Lembrando que o deputado Eduardo Bolsonaro falou que bastava um soldado e um cabo para fechar o STF. Ele já previa que o destino do clã, inclusive do Jair, ia ser decidido na Suprema Corte. Por incrível que pareça, Bolsonaro parece o mais ajuizado dos bolsominhos, pois não garantiu sua presença no ato de 7 de setembro. Lembrando que o clã Bolsonaro, inclusive o Jair, fugiu da Polícia Federal no Mar de Anga do Reis, passou parte do carnaval dentro da Embaixada da Hungria com medo de ser preso pela Polícia Federal. Com certeza, Bolsonaro está com medo de ir para o ato, dando mole para a Polícia Federal. A justiça pode considerar esse ato um deboche com o Dia da Independência do Brasil e taxar de crime continuado do 8 de janeiro. Inclusive, muitos dos presentes são condenados com tornozeleiras e outros fugitivos da justiça. Será que a justiça vai retornar à regra homens na papuda e mulheres na colmeia? E Bolsonaro já estaria abandonando o barco? Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.